Banda Trofedo Que me abandonou Você tinha obrigação de me esperar Porque quando eu fui eu disse que ia voltar Estava confuso porque tinha acabado de me separar Um tempo sozinha acalmaria o meu coração Então por que você não bateu a real pra mim? Um homem sofrendo não é digno de uma decisão Então não venha querer jogar essa culpa em mim Você não tem noção de quantas noites eu sofri Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Me esquece Banda Torfedo Você que pediu pra dar um tempo e nesse tempo ele me resgatou A sua segurança era tanta que eu te amava que me abandonou Você tinha obrigação de me esperar Porque quando eu fui eu disse que ia voltar Estava confuso porque tinha acabado de me separar Um tempo sozinha acalmaria o meu coração Então por que você não bateu a real pra mim? Um homem sofrendo não é digno de uma decisão Então não venha querer jogar essa culpa em mim Você não tem noção de quantas noites eu sofri Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Me esquece Banda Tom Pedro O teu ciúme te domina, te invade Em tudo ele faz você ver maldade Tentei insistir Mas não consegui Porque não estava dando mais pra mim Se você soubesse quantas vezes sonhei com você voltando Com certeza estaria aqui É que isso me deixa louco Imaginar que outra vez O homem que eu quero é só pra mim Por que não faz a sua parte E para de falar o que não sabe Você quer ser a dona da verdade E é isso que me afasta de ti Você que não entende e que não sabe Que seu destino é sem minha outra metade Já não aguento mais tanta saudade Por favor, amor, volta pra mim Que eu cuidarei De você, mas o que cuido de mim Que eu mudarei Já que isso vai te fazer feliz Que eu cuidarei De você, mas o que cuido de mim Que eu mudarei Já que isso vai te fazer feliz Eu faço sim Banda Torpedo O teu ciúme te domina, te invade Em tudo ele faz você ver maldade Tentei insistir Mas não consegui Porque não estava dando mais pra mim Se você soubesse quantas vezes sonhei com você voltando Com certeza estaria aqui É que isso me deixa louco Imaginar que outra vez O homem que eu quero é só pra mim Por que não faz a sua parte E para de falar o que não sabe Você quer ser a dona da verdade E é isso que me afasta de ti Você que não entende e que não sabe Que seu destino é sem minha outra metade Já não aguento mais tanta saudade Por favor, amor Volta pra mim Que eu cuidarei De você, mas o que cuido de mim Que eu mudarei Já que isso vai te fazer feliz Que eu cuidarei De você, mas o que cuido de mim Que eu mudarei Já que isso vai te fazer feliz Eu faço sim Fala galera, eu sou Gustavo Andrioli Sou de São Paulo, tenho 24 anos Oi gente, aqui quem tá falando é a Cacau Rodrigues Tenho 23 anos Olá, como muitos já sabem Meu nome é Valquiria Santana Tenho 22 anos Tô aqui em Pernambuco faz um mês e meio Mais ou menos E recebi essa surpresa Essa oportunidade, esse convite De estar participando e sendo Um dos vocalistas aí da banda Torpedo E é um prazer imenso ter sido convidada A fazer parte dessa história E dar continuidade à nossa banda Torpedo Pra mim tá sendo tudo muito novo, né É uma novidade Então aguarde que vem muita coisa linda E muito sucesso pela frente Beijo E também fui convidada pra participar Dessa banda maravilhosa que é a banda Torpedo E dar continuidade a essa história linda Mas eu tô muito feliz Com tudo que vem acontecendo E pode ter certeza Que a gente vai voltar pra quebrar aí Então aguarde que vem muito sucesso por aí Grande beijo A história continua, hein Tchau 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 Tchau